Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, a mais um vídeo onde vocês vão ver todas as minhas refeições desde o café da manhã até o jantar, que eu mostro pra vocês que é fácil se emagrecer, comendo saudável, comendo comida de verdade e é muito gostoso, é muito saboroso, vale muito a pena, é muito nutritivo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, cafezinho da manhã de hoje, ali tem ovo pra meu marido também Aqui eu preparei dois ovos, tem um pão de leite, é um pãozinho bem fofinho que ele comprou ontem, delicioso Aqui eu tenho minhas vitaminas, aqui eu tenho mais vitaminas que eu vou tomar junto com essas aqui Aqui eu fiz um chá verde, aquele de saquinho e aí eu coloquei algumas folhinhas de louro também E vou preparar um café, lógico que não pode faltar na minha refeição, porque eu sou apaixonada Vou colocar aqui o cafezinho, inclusive eu tenho que comprar café, porque está chegando nas últimas aqui Vou colocar duas gotinhas de adoçante Misturar tudo e comer Vou trazer vocês aqui mais pertinho pra vocês verem o café da manhã E o meu almoço foi assim, uma saladinha de repolho, um pedaço de bife e um pedaço de frango Bom almoço pra vocês pessoal Maravilhoso, cheguei em casa e está um dia lindo Deixa eu só pegar aqui, garfo e saca que eu esqueci de trazer Está um dia maravilhoso, lindo, lindo, lindo E já cheguei com fome em casa, preparei aqui ovos Fiz uma batida de banana, morango, mamão, maçã e whey protein sabor de morango E fica uma delícia, eu fiz ontem, gostei tanto que fiz hoje de novo E aqui também eu fiz um chá, eu repeti o mesmo chá dia de manhã Com folha de louro e chá verde Porque eu gosto de tomar pós-refeição um chazinho, sabe? Me faz muito bem, eu vou trazer vocês aqui mais pertinho pra vocês verem a minha refeição Olha gente, que jantar incrível, bom jantar pra vocês, viu?